A Lua, a Bíblia! Eles... eles estão a construir uma armadilha mas... Mas o quê? Eu só quero... O que é que queres? Só queria dizer... A Betty salvou-me a vida uma vez. Tu não podias poupá-la e apanhar um dos outros, por favor? Eu também poupei a tua vida mais de uma vez. Deixa ver... Porquê é que terei feito uma coisa dessas? Porque tu prometeste ser a minha espia! Lembras-te? Pois bem, minha amiga, eu sou o rei dos pássaros e o céu pertence-me. Por isso, deves entender que quando este Oliver se atreve a desafiar-me, terá que ser eliminado! Oh, percebes? Eu quero desistir. Desculpa, acho que não ouvi bem. Não interessa. Bem, então estamos conversados. Ele está a demorar! Pssst! Algum sinal dele, Oliver? Onde é que eles meteu-os? Está calado, seu palhaço! Anda cá! Surpresa! Segura! Segura! Com que então? Atreves-te a desafiar o fagel, não é? Atreves, sim, senhor! Tu? Eu vou ser o novo rei! Vá, apanha-me, cabeça louca! Quem? Onde? O fagel está quase a apanhar os teus filhos! Oh, não! Meus queridos filhotes! Espero que estejam bem! É tão inocente! Tira essas garras de cima dele! Suiel de caixão! Respira! A neta! A neta! Escola! Ei! O que é isso?